Durante esta semana a Polícia Militar de Santa Rita do Araguai registrou 54 boletins de ocorrências Em sua maioria, proatividade O destaque foi o registro de uma morte natural Onde a Polícia Civil está tomando as devidas providências Basicamente puxado, dadas as questões ostensivas da Polícia Militar Foram 54 boletins de ocorrência Ou seja, 99% foram de proatividade Ou seja, a Polícia Militar trabalhou de forma ostensiva na prevenção Tivemos patrulhamentos, abordagens A pessoa, inclusive a veículo, foram 20 abordagens 5 notificações, as quais foram encaminhadas ao DETRAN A gente pede aos condutores de veículos que prestem atenção Porque direção e bebida não combinam E a Polícia Militar vai continuar abordando veículos Seja motos, seja carros E as pessoas que foram flagradas nesse sentido Serão encaminhadas a mineiros Para ser tomadas as devidas providências Também tivemos uma morte natural A Polícia Militar foi acionada pelos órgãos de saúde Foi até o local aqui na zona rural Chegando no local, tomou as providências cabíveis Acionando o IML, acionando a Polícia Técnica Científica A qual está a cargo das investigações da Polícia Judiciária Acerca do fato Para melhor esclarecimento As pessoas podem procurar a delegacia local Para se esclarecer melhor A família, os interessados Acerca do fato Então a Polícia Militar fez o serviço dela de praxe Que é isolar o local para exame de corpo de delito Frente a situação Para ser tomada as demais providências Junto à Polícia Judiciária E a gente vai continuar, Sérgio A gente pede também A gente fizer visitas comunitárias na zona rural Abordagens também na zona rural Então, proprietário rural A gente vai estar passando em horários alternados Para poder oferecer essa segurança também Ostensiva e preventiva na zona rural também